Olá! Depois de feita a sua cópia enviada para os alunos, você agora vai verificar as respostas e gerar o relatório. Então, você vem aqui, acessa o seu formulário, está aqui na caixa de entrada do seu formulário, tem aqui a opção Perguntas e Respostas. Clica em Resposta, vai aparecer o consolidado de todas as respostas que foram dadas. Então, você vem aqui, ao lado da foto, canto superior direito, clica nos três pontinhos, aí tem Imprimir. Nessa opção Imprimir, você clica e vai aparecer o template no formato de impressão. Então, você vai clicar com o mouse no botão direito, vai abrir essa caixa de diálogo. Quando você clica no mouse com o botão direito, vai aparecer uma caixa de diálogo. Clica em Imprimir, novamente, aí vai aparecer a sua opção de impressora. Ah, Polio, não tem uma impressora conectada no meu computador. Não tem problema, porque você vai dar o comando, aí você vem aqui, ó, salvar como PDF. PDF, aí você opta por salvar como PDF, ele vai gerar o arquivo PDF, e aí você manda salvar, e isso vai ficar salvo no seu computador. Por exemplo, salva lá na sua caixa de entrada do seu computador. Desculpa, na área de trabalho, lá no desktop do seu computador. Ok? Então, é só isso.